Tem que bater palma, velho, tem que bater, eu fico incrédulo, mano, eu fico incrédulo de uma maneira, ela falou a Vick é pra você, em que momento que ela falou isso? Eu fiz com esse tour, obrigado. Ele segue com a mão no sorriso, olha lá, ele segue com essa mão no sorriso. Ele adora o sorriso, impressionante, quando é que vai a mão? Vai arrancar a orelha da mulher fora, vai arrancar a orelha da mulher fora, pelo amor de Deus, meu irmão, cuidado com essa mão, caralho, olha a merda. É um perigo, hein? Essa argola aí que é um perigo, essa argola, tá? Vamos ser sinceros? Depois do date, o pessoal tava bem curioso, aí eu chamei todo mundo pra conversar. Tinha, tipo assim, um negócio de afinidade, aí eu tinha que escolher duas opções que apareciam, tipo assim, noite, dia, cachorro, gato, sei lá, várias coisas. E aí eu, tipo, não deu match. Você não escutou a voz, nada da pessoa. Fiquei séria, né, falei que o túnel não tinha aberto, e aí eu tava meio triste, assim, aí todo mundo acreditou. Bom pra caralho! Ele ficou felizão, mano. Mano, coitado, porra, ai, que esculacho, velho, que maldade do caralho, mano. Que maldade do caralho. Ficou feliz pra caralho. Mano, meu Deus. Caralho, ele ficou muito triste. O túnel não só abriu, como assim? Eu tô até casada. Olha, mano, mano, que, sério, uma das maiores maldades da história do cinema mundial, cara. Puta que pariu, mano. O que aconteceu aqui foi abismã. Tinha um preto, uma barba, cheiroso, uma bag. Caralho, acertei, mulher. Quero ter um anel. Aí, vou te falar, o Raquinho com o chapéu do time aqui, ele tá zaralhando, hein. Caralho, eu acertei, era teu amigo. A gente, desde infância, a gente teve essa, de infância, era birra, entendeu? De ficar com as vezes as mulheres e tal. E eu sabia que eles dois iriam ficar, não tem como, o cara, jogador fácil. Eli, irmão, irmão, tô contigo, faz parte. Eli, faz parte do jogo. O jogo é jogado, o Lambari é pescado. É foda, irmão. Tô contigo, mano. Tá ligado? Eu tô contigo, mano. Pô, é foda. Queria contar alguma coisa? Que quando eu fui pro túnel, falaram pro Pedro estar a chegar em você. Acho que foi até a Dani mesmo. Ele não me chamou ele mesmo. Ah, não, sim. Acho que a Dani falou pra ele. É isso que elas estão querendo fazer, é, tipo, tentar me desestabilizar de certa forma. Ficar lindo. Gosto disso. Isso aqui eu gosto. Isso aqui eu gosto. Sei que ele vejou a menina ontem no date, tá tudo certo. Desde que seja verdadeiro comigo, tá tudo certo. Só não me faz de otário, porque eu não sou. E creminha...